Uma composição de Claudiana Gadelha Solteira, solteira, mas sozinha nunca Minha irmã tá abalando, tá igual a uma fruta Pode me chamar de fruta, pode me chamar de fruta Agora tô abalando, tô igual a uma fruta Já foi casada, traída e mal amada Ela agora tá curtindo sua vida de solteira Arrasando nas baladas Solteira, solteira, mas sozinha nunca Pode me chamar de fruta, pode me chamar de fruta Agora tô abalando, tô igual a uma fruta Fruta quem quer, tem pra quem quiser Tem morango, peraúva, banana e abacate Melão e melancia, tá fruta do conde Ela não dá pra qualquer um Essa é especial, bem fresquinha e bem docinha Só dá tirada do pé Pode me chamar de fruta, pode me chamar de fruta Agora tô abalando, tô igual a uma fruta Pode me chamar de fruta Pode me chamar de fruta Agora tô abalando, tô igual a uma fruta Composição Claudiana Gadelha Solteira, solteira, mas sozinha nunca Minha irmã tá abalando, tá igual a uma fruta Pode me chamar de fruta, pode me chamar de fruta Agora tô abalando, tô igual a uma fruta Já foi casada, traída e mal amada Ela agora tá curtindo sua vida de solteira Arrasando nas baladas Solteira, solteira, mas sozinha nunca Pode me chamar de fruta, pode me chamar de fruta Agora tô abalando, tô igual a uma fruta Fruta quem quer, tem pra quem quiser Tem morango, peraúva, banana e abacate Melão e melancia Fruta do conde, ela não dá pra qualquer um Essa é especial, bem fresquinha e bem docinha Só dá tirada do pé Pode me chamar de fruta, pode me chamar de fruta Agora tô abalando, tô igual a uma fruta Pode me chamar de fruta, pode me chamar de fruta Agora tô abalando, tô igual a uma fruta Agora tô abalando, tô igual a uma fruta